Oi meus amores, eu sou a Rafaela Sabino, pra quem ainda não me conhece e você tá no canal Mix Personalizados No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um modelinho do tema Pocoyo O tipo de caixinha que a gente vai fazer é uma caixinha no modelo casinha, tá bom? Então se você já gostou do tema e do modelo da caixa, então já deixa o seu like aqui pra eu saber que você está gostando E também se você ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, tá? E se você for inscrito e ainda não recebeu minhas notificações, principalmente quando eu faço lives Então aproveita e aperta no sininho aí e coloca na opção de todas as notificações Porque dessa forma você não perde nenhum dos vídeos que eu posto aqui, tá bom? Então vem comigo, vamos fazer essa linda caixinha Gente, esse é o modelo da caixinha, do modelo da casinha que eu falei pra vocês, tá? Esse molde vai estar disponível aqui pra vocês fazerem um download na descrição Aqui tem várias tags com os personagens, a gente só vai usar três personagens nessa casinha Mas o resto você pode colocar em tampinha de refrigerante, em tagzinho pra docinhos, tá bom? Então você pode fazer várias coisas aí com essas tags que sobram aqui Lembrando que nesse vídeo, tem game, tá? Nesse vídeo você presta atenção qual desses personagens está aparecendo aqui ou com outras vezes E aí no final vai ter a pergunta e a primeira pessoa que conseguir acertar vai receber a arte já com o nome da criança, né? Porque isso aqui é uma fonte diferenciada E aí a gente já coloca o nome da criança e envia por e-mail prontinho pra você, tá? A gente vai começar aqui separando as tags do telhado e da casinha, tá bom? Então vem comigo Separado aqui as coisas, a gente vai agora cortar todo o contorno da casinha Essa casinha é super fácil de você fazer, tá bom? Se você gostou desse modelo e quer ele em outro tema, aproveita e já comenta também aqui Bota nos comentários qual seria o tema que você quer Porque aí eu posso estar escolhendo aí outros temas pra estar trazendo esse modelo aqui pra vocês, tá bom? Depois de cortar vai ficar assim, tá certo? Aí a gente vai fazer aqui as dobras agora Em todas essas abinhas a gente vai fazer as dobras, tá? Nesses pontilhados A gente dobra pra um lado Mas na hora de montar vocês vão ver que a gente vai dobrar pra outro lado Aqui é só pra marcar, tá? Pronto, depois que a gente dobra vai ficar assim, tá? Aqui, ó, tá vendo que a casinha ficou dobrada pra dentro Essas abinhas, mas essas abinhas na realidade é pra fora Mas a gente marca ela pra dentro Pra depois quando for colar o telhadinho a gente consegue botar ela pra fora sem nenhum problema, tá? Então vamos cortar logo o telhado aqui O telhadinho tá aqui, tá gente? Aí vamos colar aqui Esse modelo de fundo aqui eu gosto de fechar de outra forma, tá? Quando é aquele fundo que dobra pra um lado ou pro outro Como a gente vê nos outros vídeos da caixa Milton, da caixa Sushi, por exemplo É diferente Já esse fundo aqui eu não colo primeiro a lateral Eu colo primeiro o fundo E por último a lateral Porque fica mais fácil de você colar Então eu vou pegar aqui a cola pra gente tá colando aqui essas abinhas de um fundo, tá? Primeiro a gente passa em um lado Aí a gente agora passa nesse outro lado aqui Certo? Já fechamos aqui metade da caixinha Vamos ver como é que já tá? Agora a gente vai pra o outro lado Aí esse outro lado tem essa abinha aqui E tem essa abinha aqui Então a gente vai pegar aqui Passar a cola aqui e aqui ao mesmo tempo A gente vai fechar esse lado os dois juntos Vamos passar aqui a cola nesse E nesse Aqui a gente encaixa e pressiona Dessa forma ele vai colar na posição correta, certo? E aí a gente pressiona por dentro aqui essa partinha de baixo Dessa forma aqui a gente consegue colar Bota o dedinho aqui ou a ponta da tesoura E dá sempre um pressionado no fundo pra ele ficar bem colado aqui por dentro, tá? Pronto Ele aqui tá desse jeito a casinha Agora a gente vai pegar essas abinhas que a gente dobrou pra dentro A gente vai puxar elas pra fora, tá? E elas pra fora fica mais fácil de colar Mais seguro o telhado fica Abinhas para fora Agora a gente pega o telhado Que a gente já cortou Dobra no meio, tá? Nesse pontilhado Nessa linhazinha Agora a gente vai colocar aqui em cima Dessa forma E a gente vai colar Então como é que a gente vai fazer pra colar esse telhado? A gente vai passar a cola Nessas abinhas aqui Primeiro a gente vai passar nessas abinhas da frente E depois a gente vai colar as laterais E por último o telhadinho atrás, tá bom? Aí, deixa eu passar Passa a cola Nos dois lados ao mesmo tempo, tá? Se você for vender Você pode passar a cola em um lado E deixar o outro aberto Pra poder a pessoa rechear Mas eu vou fechar geral Porque faz de conta que já tá recheado, né? Então a gente bota aqui o telhado E o que é que a gente faz? Bota assim desse lado de cabeça pra baixo Pega aqui e pressiona Puxando O máximo pra perto da pontinha Dessa forma aqui, ó Não deixando ultrapassar o telhado, né? Tem que ficar interno do telhado Não pode passar pra fora Aí da mesma forma A gente vai fazer aqui desse outro lado Certo? Na parte de trás Agora a gente vai passar a cola Nas laterais, certo? E nessa parte de trás Pra colar tudo ao mesmo tempo Se você quiser também Você pode passar a cola nele todo E depois sair encaixando, né? Colocando na posição correta Só que aí você não pode demorar muito Porque essa cola Ela com o tempo Ela acaba endurecendo, né? Mas se você passar agora E já for procurar o lugarzinho certo Não tem problema Aqui a casinha já está com o telhado Tá bom? Ó Agora só faltam as tags Pra gente colocar aqui, tá? Então eu vou pegar aqui Uma Nina Um Pocoyo E uma Lola Tá? Tem todos os personagens, né? Tem vários personagens aqui Nessas tags Você escolhe qual que quer usar Se quiser usar nenhum também Pode Fica a seu critério, tá? Mas uma casinha de cachorro Então é uma boa ideia, né? Então Essa casinha aqui Eu vou botar o cachorrinho nela E vou botar nas laterais O Pocoyo e a Nina, tá? Mas na parte da frente Eu vou colocar o cachorrinho Descortei o cachorrinho Se você não sabe como cortar assim Com um corte perfeito Sem precisar de uma silhuete Clica aqui no card E vê aí essa dica Que essa dica é muito importante Pra você aprender a cortar com a tesoura Sem deixar quinas Cortando bem redondinho Então aqui eu vou botar Uma fitinha, banana Tirar aqui a fitinha E vamos colar aqui Na frente da casinha, tá? Dessa forma, tá vendo? Fica a tagzinha 3D, tá? E aqui do lado Eu vou colocar também Uma tagzinha de cada lado, tá? Um personagem Vou colocar o Pocoyo e a Nina Deixa eu cortar aqui Vou cortar logo a Nina também Depois que você cortar Vai ficar assim, tá certo? A gente vai pegar a fitinha E colar aqui nas laterais Vamos aqui tirar a peliculazinha, tá? E vamos colocar aqui na lateral Vou Pocoyo de um lado Dessa forma E vamos colocar a Nina do outro Vamos tirar aqui a peliculazinha do adesivo E colocar a Nina aqui do outro lado Dessa forma, tá? Então, dessa maneira Vai sobrar várias tags Que você pode usar em outros produtos Mas dessa maneira A caixinha já está pronta, tá? E se você gostou da caixinha Já deixa o seu like aqui Pra eu poder saber Se vocês estão gostando ou não, tá? E agora a hora do game Quem disser aqui Quantas vezes a lagarta apareceu Vai receber a arte já com o nome da criança, tá bom? Então, a primeira vez eu vou comentar A resposta corretamente, né? Quantas vezes a lagarta apareceu Vai receber aí essa arte, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Outros temas que você queira Com essa caixinha da casinha Ou outros modelos de caixinhas Que você quer desse mesmo tempo, tá? Então, vocês podem colocar aí Esses dois tipos de comentário aqui Na caixa de comentário, tá bom? Obrigada por ficarem até o final E até o próximo vídeo